Então agora nós vamos ver quando o sistema sai da placenta 2, depois de dois anos, quando a gente começa a podar as árvores e colocar cada uma no seu andar. E para fazer isso, o distop, ou seja, cortar a cabeça das árvores, é fundamental. Então esse sistema aqui, ele já tem mais de três anos, e é a primeira vez que a gente destopou os eucaliptos. Então a gente fez uma poda, que a gente fala assim, podar no osso. Então quando a gente destopa a primeira vez o eucalipto, nós temos que cortar o tronco principal. E a gente está experimentando, a gente já cortou com 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros e meio, e esse aqui está com 2 metros e meio. E como as árvores dos outros extratos estão pequenas, então a gente tem manga, que é extrato médio para alto, o eucalipto é emergente. Então depois de alguns meses, nós destopamos aqui. Então a primeira poda, podar no osso, é deixar só o tronco principal. A gente pode fazer isso no decorrer de vários anos, depende da espécie. Se ela suporta uma poda no osso, e se aquilo é importante para estimular o crescimento de uma outra árvore que está próxima. Então aqui nós fizemos uma poda no osso, e depois de alguns meses acontece isso. Essa aqui é uma linha que nós podamos alguns meses atrás. A planta vai soltar muitas folhas aqui, a gente tira essa saia, levanta a saia dela. Se tiver árvores aqui, que nem tem um mogno querendo crescer aqui, aqui tem uma lixia. Então, aqui tem um abacateiro, o abacateiro está super bonito. Agora, a gente vai, na próxima poda, depois que ela enfolhou bem a copa, a gente faz isso duas vezes por ano. Uma poda drástica e uma poda leve. Para vocês entenderem assim, seria bom a gente dividir da seguinte forma. Você vai fazer a poda drástica antes de começar a estação chuvosa, e uma poda leve no final da estação chuvosa, se você tiver uma seca bem marcada, que nem tem no cerrado. E você vai observar o comportamento das suas plantas. E com o tempo, você vai escolhendo a melhor época para fazer a poda drástica. Se você fez a poda drástica no final da estação seca, e as suas frutas responderam bem, com a poda drástica das árvores mãe, as árvores de sombreamento, então você mantém aquele sistema. Se não teve uma boa frutificação, você tem que observar as fruteiras que você plantou, e com a experiência, com o manejo, você vai achar a melhor época de fazer a poda drástica. E a poda drástica é fundamental, porque a gente traz biomassa para o solo, estimula o crescimento das raízes, estimula o crescimento da copa, e estimula a frutificação das árvores. Aí a próxima poda, nós não vamos cortar no topo. A próxima poda a gente vai cortar nos galhos, porque o tronco já está mais grosso. Então você vê essa imagem, é a segunda poda do eucalipto. Então a gente não corta no osso, a gente faz uma poda no esqueleto encurtado assim. E aí nos outros anos a gente vai podar esses galhos laterais, porque é mais fácil da planta cicatrizar. A gente não corta mais no osso, no tronco principal. Então todo ano a poda sobe um pouquinho, um, dois centímetros, porque a gente está cortando nos galhos laterais. E esses galhos vão engrossando, depois a gente pode cortar. Então a gente cortou, vamos dizer assim, o tronco principal, depois cortou o secundário. Com o tempo você vai cortar o terciário, porque os galhos vão engrossando tanto, que eles não conseguem cicatrizar no decorrer do ano. Então você começa a cortar o outro tronco que brota daquele galho. E isso é a poda drástica. A gente vai mantendo um esqueleto encurtado. Agora vamos ver o que é a poda mantendo o esqueleto da árvore. Então essa aqui é um pau-terra, é uma árvore remanescente que tinha nesse pasto. E a gente podou mantendo assim a arquitetura dela. E vocês podem ver aqui, é uma árvore boa de poda, ela responde bem a poda. Olha os brotos vindo aqui. Isso aqui faz semanas que nós podamos, né? E aqui vocês estão vendo os brotos. Então aqui vai encher de galhos. Então a gente manteve aqui os vários troncos dela, mas abriu muita luz. Vocês estão vendo que aqui atrás tem uma manga, é uma manga enxertada. E essa mandioca vai sair, né? A gente vai usar para fazer farinha. E tem uma manga de enxerto próximo a um pau-terra, que é uma árvore remanescente desse pasto. Então a gente manteve o esqueleto da árvore. Ou seja, você poda, não no osso, mas corta os galhos com 8 centímetros, 5 centímetros. Tudo, pessoal, vai depender do contexto que você está. Você tem que aguçar a sua capacidade de observação. Não existe uma receita, né? A poda, todos os agricultores que trabalham com poda de frutíferas, eles dizem, a poda é uma arte. Então existe a capacidade de observação. Tem muito peso nesse momento de você decidir, eu corto aqui, eu corto ali. Então a gente mantém a arquitetura. A gente não pode fazer uma poda como essas da companhia de energia elétrica, que faz um U, simplesmente por causa do fio de luz, né? Isso é uma tragédia, assim, a gente perdeu a arquitetura da árvore. A gente reduz a copa, mas mantém a arquitetura da árvore. Isso é uma poda mantendo o esqueleto. O que nós mostramos agora, a poda drástica, a poda mantendo o esqueleto da árvore, fazem parte daquele distúrbio anual para estimular o crescimento de todo o sistema, acelerar a sucessão natural, produzir biomassa, aumentar a fotossíntese. A gente está particularizando a poda para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então quando a gente fala a poda para acelerar a sucessão, nós estamos querendo dizer isso. Quando eu podo, essa imbaúba é uma emergente 1. Ela vive 20 anos, 25 anos, no máximo, e ela vai criar, ou talvez até menos, uma emergente do futuro, que é essa mirindiba, uma frutífera do cerrado. Aqui eu já podei uma vez, então agora a gente poda aqui. Não precisa ser muito raso, eu posso podar aqui, porque a mirindiba já cresceu. E agora, isso tudo aqui, vai virar adubo, e vai estimular o crescimento da minha emergente do futuro. E todo esse material, eu uso para cobrir o solo. E está aí, agora, isso é a poda para estimular a sucessão natural. A gente plantou árvores de todos os ciclos de vida, e as que vivem pouco, criam aquelas que vivem muito. Isso é a poda para acelerar a sucessão natural. Poda para retirar a informação de senescência, a informação de morte do sistema. É fundamental, porque o sistema fica travado. Esse é um sistema de baixa manutenção, que nós plantamos aqui. Isso aqui são plantas nossas, tem em torno de 4, 5, 6 anos de idade. Mangaba, que nós plantamos de semente. E o que que tira essa informação de senescência? Plantas envelhecidas, como essa aqui. Essa aqui é morta. É provavelmente um araçá, então ele tem que sair do sistema. Essa árvore está morta. Então, simplesmente, a gente tira no pé. Vocês podem ver, nesse sistema aqui, nós temos mangaba, que nós plantamos. Olha essa outra aqui como está linda, pessoal. Mais 2, 3 anos vai florir. Mangaba, que nós plantamos, sempre um tufo de sementes. Porque, eu fiquei pensando, como que os animais comem mangaba? Eles comem no chão, várias mangabas, e depois, quando eles defecam, sai um tufo de sementes. E eu vi isso, quando eu planto uma semente, elas não nascem. Agora, quando eu planto um tufo, acontece isso. Maravilhosa. Olha essa aqui, olha essa aqui outra que nós plantamos. Então, a gente imita a natureza. Foi assim que Ernest desenvolveu todos os conceitos, imitando a natureza. Então, a poda faz parte da natureza. Os distúrbios, a gente só está fazendo isso, causando um distúrbio, como a natureza faria. Agora, ali estava claro, era uma árvore imorta, não é? Agora, como é que eu sei que uma árvore está envelhecida? Olha atrás aqui um barbatimão. Atrás de nós tem um barbatimão. Então, se você olhar esse barbatimão aqui, olha o aspecto dele, cheio de galhos secos. Você vê que essa árvore está envelhecida. Mas a gente não corta no pé, porque ela está viva. Simplesmente, ele rebrota, então nós fazemos uma poda mantendo a arquitetura dele. Então, como seria, não é? Bom, pessoal, aqui nós fizemos para mostrar um detalhe, que é quando uma árvore está envelhecida, a gente faz a poda para tirar essa informação de senescência. Mas, ao mesmo tempo, foram outras técnicas, não é? A poda drástica, a poda mantendo o esqueleto da árvore. Enfim, a poda é uma coisa só. A gente está dividindo para ficar fácil de entender. E quando a gente faria isso? No momento do início das chuvas, final da estação seca, que seria essa poda drástica. E todo esse material agora, a gente picota ele e cobre, que nem aqui, tem um jatobá que nós plantamos, tem esse caju que nós plantamos. Então, a gente pode fazer a capina seletiva, que é a primeira poda, tirar o mato que está no meio. Então, isso aqui foi uma ilha que nós fizemos. Tem Copaíba, Tingui, cajuzinho do cerrado, do jatobá mulungu. Só a árvore nativa do cerrado. E agora, todo esse material, a gente faz a capina seletiva e forra aqui em volta dessa ilha. Aí está perfeito. O barbatimão vai rebrotar e vai transmitir informação de crescimento para todo esse sistema que era um cerrado muito destruído, quando nós chegamos aqui e aos poucos ele está voltando. E a gente vai ver, mostrar em outros filmes, como que a gente faz uma intervenção quando já tem uma matinha assim, né? Isso aqui é um sistema extensivo de baixa mão de obra e aos poucos as árvores do futuro vão se estabelecendo, como a mangaba, o jatobá, o cajuzinho, o baru que nós plantamos também e muitas outras árvores frutíferas que sabem lidar com esse solo, que crescem bem nesse clima do cerrado. Pessoal, isso é fundamental. plantas que sabem lidar, que crescem bem no lugar que você está. Pode ser exótica ou nativa. Isso, fazendo isso, a gente anda rápido para os sistemas de abundância. Nós vamos falar agora sobre um tipo de destop que a gente faz principalmente nas frutíferas, não é? São aquelas árvores que não vão sofrer a poda drástica. Ou é o nosso carro-chefe, ou é uma segunda planta além do carro-chefe que a gente tem, mais espaçada na agrofloresta. Então, eu vou dar o exemplo aqui do avocado, que é esse aqui, é um tipo de abacate. É o avocado. Então, quando ele chegou a uma altura de seis metros aqui, a gente considera ele extrato alto. Então, nós fomos lá e cortamos a ponta, fizemos uma poda apical naquele ramo, naquele tronco principal, nós cortamos a cabeça do abacate. Por quê? Porque, se vocês pensarem bem, a gente está fazendo um casamento arranjado nas nossas agroflorestas. A gente está trazendo plantas de vários lugares do mundo e querendo que elas se casem num consórcio. Então, o avocado, ele vem da América Central, do México, o biribá, ele vem da Amazônia, aí a gente tem a banana aqui, que é pan tropical, aí tem o eucalipto, que é da Austrália, a jabuticaba, que é do Brasil, e o mombasa aqui, que ele é africano. Então, como é que a gente consegue casar plantas de vários lugares do mundo para ter a forma e a função da floresta original do nosso lugar. Então, a gente tem que colocar cada um no seu extrato. Então, se eu tenho aqui o eucalipto, eu quero deixar ele com, no máximo, seis, sete metros como emergente, então, o meu extrato alto, que é o avocado, não pode ultrapassar o emergente. Então, se eu quero o biribá como extrato médio, ele não pode ultrapassar o avocado. Então, a gente vai fazendo essa poda, cortando a cabeça dessas frutíferas, isso você pode fazer na jaca e muitas frutíferas para colocar cada planta no seu extrato. Então, é fundamental essa poda pical nas frutíferas, principalmente, porque nas outras, a gente já está fazendo poda drástica, deixando o esqueleto. Então, é uma poda que a gente faz anualmente, porque vocês veem a imagem aqui do abacateiro, que nós fizemos a poda pical já há algum tempo, há algumas semanas, e soltando outros ramos laterais. No ano que vem, a gente de novo corta a cabeça e mantém o avocado no extrato alto a seis metros. Isso também tem a função de facilitar a colheita. Além da gente manter a árvore no extrato, ela não vai crescer tanto, porque você vê muitas vezes, quando a gente trata o abacateiro como emergente, você vê esses pés em fundo de quintal, chega a 15, 20 metros de altura. E aí o fruto cai lá de cima e já racha no chão e é muito difícil a colheita. Então, tem o de stop, que é apical só, sem poda drástica nas frutíferas, para colocar cada uma no seu extrato. Esse aqui é a poda para prolongar a fotossíntese. É um pouco diferente em relação a poda que nós fazemos no guandu na crotalária, porque aqui a gente roça a gramínea no final das chuvas. Então a gramínea está na entrelinha aqui, não é? Por que a gente roça no final das chuvas, antes das últimas chuvas, porque assim ela rebrota, ainda tem umidade no solo e ela fica verde. Vocês podem ver, nós estamos mais de 60 dias já sem chuva e a grama está verde aqui, o capim está verde e ele vai seguir assim até outubro, porque nós podamos ele no final. Se a gente não podasse, olha o que acontece, pessoal, nesse sistema ao lado aqui, olha a cor desse pasto de braquiária decúmbens, tem um pouco de brisanta, ele já está marrom e o nosso ainda está verde. Tem muita braquiária ali, mas ela está verde porque nós podamos no final da chuva. Isso aqui, mais 30 dias, é gasolina sólida no cerrado, ou seja, se tiver meloso no meio com óleo, você não consegue chegar perto para combater um incêndio. E aí o que acontece? isso fica cor de palha em setembro, muito suscetível ao fogo. A microvida para, porque fica seco, completamente seco. Podando, acontece isso. Você tem ainda capim verde no sistema. E olha, esse sistema aqui nós nunca adubamos a entrelinha. Nós já adubamos poucas vezes, é um sistema que tem muitos erros e a gente está consertando, para realmente transformar isso num sistema de abundância. Então, prologar a fotossíntese para as gramíneas, se você tem uma estação seca severa, você tem que, a última poda delas tem que ser antes das últimas chuvas, quando vai entrar na estação seca. Poda mantendo alguns galhos com folhas. Quando que nós fazemos isso? Cada árvore, ela tem as suas particularidades, então a gente tem que conhecer. Então, eu vou dar um exemplo nessa linha aqui, nós temos angico, você pode deixar ele pelado de folhas, deixar no toco, no osso, ele rebrota. A copaíba é boa de poda. Já o jatobá, você tem que deixar alguns galhos cruzando, ele não suporta uma poda muito drástica. Essa é a mesma coisa que o carvoeiro, ele é o carvoeiro branco. Esse aqui é um outro indivíduo não podado. Então, a gente tem que deixar folhas nele quando poda, porque se você deixar ele no osso ou deixar o esqueleto sem folhas, ele tem grande chance de morrer. Então, a balsa do acre também, o godoeiro do acre, é uma árvore, uma emergente, também, quando você poda, tem que deixar galhos com folhas. Então, isso é particularidade de cada espécie. A gente precisa conhecer uma por uma para saber a melhor intervenção que a gente deve fazer. Ou deixa no esqueleto, ou deixa folhas. Então, conhecendo a espécie, você vai saber como fazer. Bom, pessoal, chegamos ao final dos vários tipos de poda. Você pode estar um pouco confuso, não é? Nós mostramos vários modelos de poda, mas basicamente a gente tem dois momentos no ano. O momento da poda drástica, que a gente reduz os extratos altos, médio, emergente, 3 a 5% se o seu carro-chefe for café, for cacau, por exemplo, não é? Então, a gente reduziu os emergentes, os altos e os médios a 3 a 5% de folha. Depois, eles vão rebrotar. Aí, depois de sete meses, a gente faz uma poda leve, tira 30 a 50% da copa desses extratos. Então, basicamente, é isso. E a gente vai usar todas essas ferramentas que eu apresentei para vocês hoje. Aqui, por exemplo, nós estamos num campo que o guandu, a gente está no meio da estação seca, o guandu foi podado há uns 40, 50 dias atrás e ele agora está rebrotando devagar, porque tem pouca água no sistema, mas você vê que o sistema está verde. Se vocês veem essa imagem do pasto do lado, vocês vão ver que o pasto está ficando marrom. E o nosso sistema, as copas, tudo, tudo está verde e a gente faz isso para atravessar a estação seca com fotossíntese. Esse é o nosso objetivo final, fotossíntese ao longo do ano inteiro, que o sistema vai ser resfriado e a gente vai conseguir capturar mais água, tendo uma camada grossa de matéria orgânica, tendo um solo rico em fungos e um substrato orgânico. Tudo isso é para acumular mais água. Água se planta. lacrime lacrime e arregue arregue e arregue arregue ンチ ch e arregue tem arregue e moi to